16 crianças, adolescentes e um adulto residem há algum tempo num dos comportamentos do rei do chão do prédio agroar na cidade de Malães. O número de crianças vivendo nas ruas desta prolo é elevado. Até o momento, as autoridades locais ainda não produziram um relatório atualizado de quantas são e onde estão. No final de semana, a Voz da América testemunhou alguns momentos do recolhimento dos petisos no refúgio imundo e sem nada para comer na parte inferior do edifício da então empresa colonial de pulverização de áreas agrícolas. Ismael, nome adotado de Paulo Margarido, 14 anos de idade, vivia em Luanda com avô e há dois anos veio a Malães, onde morava com a mãe no bairro Catepa. Fernando Pedro Nandinho tem 11 anos de idade. Já está há muito tempo. Como é que vieses parar aqui? Através do meu tio. Bebe muito. Onde ele trabalha? É. Ele é fácil. E vive onde o teu tio? Na cana. E os teus pais? Meu pai está em Luanda, minha mãe já faleceu. Aqui mesmo, para não conseguir comida, não vamos trabalhar. Vamos pedir, se não tem, vamos ficar assim. Depois vão nos chamar para limpar, ou se tem comida. Se tem lixo, vão nos mandar deitar, vão nos dar comida. O João Nilson abandonou a casa dos pais, no bairro Campo de Aviação, em finais do mês de junho último. Estou aqui na uma semana. O que me fez sair, me modeleiro, eu me fazer, eles não ficam a gostar das coisas que eu estou a fazer. O que você anda a fazer? Brincar mal. Se outro não quer brincar, mas eu vou lhe dirigir e brincar mesmo. Até quando lhe fazer algo de mal, assim lhe dá uma queda. Paulo Antônio, careca, agora com 18 anos de idade, admite estar na rua desde terra à idade. Os pais vivem no bairro Cula Mochito, onde nasceu. Cresci aqui na rua, lavamos os carros, levamos aqui no prédio, nos dão dinheiro. Outras mães daí do prédio nos dão comida, para nós comermos todos. Pai não tem, mas tem um padrasto. E Paulo, já se deixou com a minha mãe. E até a mãe, olha aqui. Está no gato, com uma avó. Os malanginos apelam às autoridades e às famílias a exercerem os respectivos papéis, para garantir condições para um crescimento harmonioso das mesmas, apesar do momento. Já é o momento em que o governo atua, estamos a falar particularmente do próprio Ministério da Ação Social, vou falar já no geral, de formas então a podermos fazer cobro a esta situação, porque não espelha de facto uma boa imagem para uma cidade, exemplo da nossa que é a cidade de Malanjo. A ação social fazer o seu dever para que eles não se sintam abandonados. O governo provincial tem desencadeado ações com os seus parceiros para apoio às crianças, no sentido de obterem alguma alimentação equilibrada para a satisfação das suas necessidades. A cidade de Malanjo acolheu no dia 1º de junho o ato central nacional da data. No evento, a ministra da Ação Social, Faustina Alves, afirmou que o Estado angolano continua empenhado no bem-estar da criança. A verdade é que muitas crianças angolanas já sofreram pelo menos um tipo de violência e muitas outras estão expostas a qualquer momento e podem sofrer violência devido às transformações das estruturas familiares, do anafabetismo, o alcoolismo, a ausência de uma cultura de respeito pela vida e pela pessoa humana. Isso aí é a história de Malanjo para a Voz da América.